Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Cozinha Pra Linê. Hoje eu vou trazer pra vocês três receitas de geleia que você pode estar fazendo aí na sua casa. Ainda mais que se tiver frutos estragando aí, não joga fora não. Então vamos lá pra nossa primeira receita, a mora. Aqui eu já tô enxaguando, eu tenho mais ou menos duas xícaras. Você pode fazer a quantidade que você quiser, mas aqui eu vou te passar a medida de duas xícaras. Vou enxaguar bem, enxagua bastante aí pra não ter nenhum bichinho, nenhuma sujeira no meio. Aí depois eu vou pegar essa mora e já vou colocar no liquidificador. E basicamente, gente, vamos bater aqui pra ela dissolver melhor. Você pode colocar direto no fogo, pode, mas aqui eu acho que vai ficar melhor porque ela vai ficar mais lisinha. Vou colocar também meia xícara de água. Dependendo da mora que você estiver utilizando, talvez você tenha que usar um pouquinho mais, se ela estiver muito seca. Aí eu vou colocar também duas colheres de açúcar. Aí você pode estar testando, tá? A quantidade que você gosta. Vai depender do sabor da fruta que você está utilizando, porque a mora varia um pouquinho. Tem pé que é um pouquinho mais doce, tem pé que já é um pouquinho mais azedinho. E vou colocar também suco de meio limão. Você pode estar trocando por duas colheres de vinagre. Lembrando, pessoal, tome cuidado porque o limão tem semente, ainda mais se for criança que estiver comendo, né? Então aí você vê se não tem semente no limão. E de preferência, faça ele, passe ele direto numa peneira e não vai ter perigo nenhum. Aqui eu vou bater então por mais ou menos uns 30 segundinhos. Vai ficar desse jeito aqui. E a gente já vai mandar pra panela. A gente vai deixar no fogo médio pra baixo por mais ou menos 10 minutinhos. Não precisa mexer 100% do tempo. Você mexe ele de vez em quando pra não queimar e também pra não subir muito aquela fervura, tá? De preferência, utilize aí uma panela um pouquinho alta pra não ter perigo de espirrar em você ou então no seu fogão. A gente vai mexer, você vai perceber que ela parece uma brigadeira. Você começa a ver o fundinho da panela, você já percebe que ela tá pronta. Esse é o ponto que eu vou estar utilizando aqui. É muito rapidinho, gente. 10 minutinhos, às vezes até menos. Aqui já chegou na consistência que eu vou estar utilizando. Fica desse jeito aqui. E olha que eu fiz só duas xícaras de amora, ou seja, rendeu bastante. Se você tiver em uma sacola de amora, imagina então o quanto que não vai dar. E se você é diabético e de repente fazer com o adoçante, me conta aí o que você achou com o adoçante. Porque eu nunca testei. E eu gostaria de saber como é que fica. Mas também eu só usei aqui duas colheres de açúcar, já foi suficiente. E quando a gente for comer, gente, ó, eu indico você comer com bolachinha de água e sal. Se você for estar colocando uma torradinha, um pãozinho, pão sem glúten também. Se de repente você não pode comer glúten. Enfim, tem muitas opções. Você pode colocar no iogurte, comer com pasta de amendoim. Dá muito bom. Numa panqueca, então, gente, são muitas e muitas opções. Então agora para a nossa segunda geleia, que eu acho que é tranquila para a gente fazer, porque é fácil de achar. É a uva, gente. A uva é muito fácil de achar. Claro, tem épocas que ela está mais cara, mas aqui nessa época está bem em conta. Está mais ou menos R$5 uma caixa inteira dessa. Então a gente vai aproveitar, né? A caixa que eu estou utilizando, gente, ela é sem semente. Se você fizer com semente, eu não indico muito, porque a sementinha, ela pode ficar ali na nossa geleia. E às vezes ainda mais, principalmente se for uma criança, uma pessoa já de idade, for comer uma semente. Então isso pode dificultar. Então use sem semente para não ter problema. Primeiro de tudo, a gente vai tirar o cabinho dela, tá? Esse tronquinho que tem na uva. E vai deixar só a uva mesmo. E também você precisa tirar aquelas uvas que já está podre, que já está começando a murchar demais. Se estiver muito feia, você joga fora. Vai deixar as mais bonitas. Se ela estiver mole, não tem problema. Ela não pode estar já aquela, sabe, mais um pouco apodreza. Então não pode, gente. Ainda mais se estiver mofado, né? Aí você tem que jogar fora. Você só vai aproveitar aquilo que está bom. A gente vai enxaguar bastante aqui para tirar toda a sujeira, né? Porque ela não vem limpa da caixa, não viu, gente? Então a gente vai lavar aqui e já colocar direto no nosso liquidificador. E olha só como está brilhando, está muito bonita. E no caso da uva, a gente não precisa colocar água. A gente vai colocar, então, o suco de meio limão e também vamos colocar o açúcar. Aqui eu estou utilizando 3 colheres de açúcar, porque é uma quantidade maior. Eu vou bater aqui no nosso liquidificador, mais ou menos aí uns 30 segundinhos. A uva, ela tem bastante água, então vai ser bem tranquilo. E olha só a cor que já vai ficar. Não precisa peneirar. Eu vi umas receitas na internet que a gente peneira para tirar a casca da uva. Mas aqui eu fiz, deu super certo, ficou muito bom. Se você quiser peneirar, pode peneirar, mas ela vai render menos. E não tem necessidade, porque fica muito bom. E o processo é exatamente o mesmo. Vou levar no fogo médio para baixo. Vou mexendo ali de vez em quando, até chegar no ponto que você quiser. No caso, eu deixei em torno de 10 minutos até começar a durudar do fundo da panela, que ela vai ficar desse ponto aqui. Chegou nesse ponto aqui, você desliga o fogo e já coloca para esfriar. E olha, eu não sei me decidir de qual das duas eu prefiro. Se é a de uva ou se é a de amora. As duas ficam muito bonitas. Dá para você colocar até em cobertura de bolo, se você fizer aí para bolos caseiros, por exemplo. Com certeza dá para fazer no café da manhã, no lanche da tarde. Enfim, muito melhor do que a gente comprar. É algo industrializado, né? E a nossa segunda geleia está pronta. E agora eu vou te mostrar a terceira geleia, que é a de abacaxi com pimenta. A nossa geleia é de abacaxi com pimenta, basicamente. Eu vou fazer aqui meia receita para vocês, tá? Eu vou utilizar, então, meio abacaxi picadinho. De preferência, pega aquele abacaxi que já está mais docinho, que já está mais maduro, porque aí você vai usar menos açúcar, né? Você vai usar o próprio açúcar da fruta. Então, aí a gente vai picar em pedacinhos pequenos esse abacaxi. E vamos colocar também pimentinha dedo de moça. Para meio abacaxi, eu vou utilizar uma, tá? Uma unidade de pimenta dedo de moça. Só que assim, se você não gosta de nada muito picante, você pode estar colocando um pouquinho menos. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa pimenta. Aí a gente vai tirar essa parte que tem as sementes. Enxágua, né? E depois você só utiliza a parte da casca, né? Você vai cortar em pedacinhos pequenininhos e utiliza a parte da casca. E tome cuidado se você tiver animais em casa, né? Mexer com pimenta, principalmente se for uma geleia. Não é bom ter animais ali na cozinha por perto. Vou adicionar também o nosso açúcar. E vou colocar também um pouquinho de água. A gente vai levar no fogo médio, para baixo. Mexendo de vez em quando, para não queimar. Aí se você notar que está sugando muita água, que a água está secando muito rápido. Aí você coloca mais um pouquinho. É normal acontecer isso. Por isso que é bom você ficar de olho ali, para não ter perigo de queimar, né? E secar demais a água. E basicamente é isso. Chegou nesse ponto aqui. A gente já desliga o fogo e coloca para esfriar. E a nossa geleia de abacaxi com pimenta está pronta. E qual das três você gostou mais? No caso da geleia de abacaxi com pimenta, eu vou dar uma dica para você. Você pode pegar um pão ou torrada, passar requeijão e em cima você coloca essa geleia, tá? De abacaxi com pimenta. No caso do requeijão, eu utilizo o caseiro, que eu faço em casa mesmo. Já postei receita aqui para vocês, eu faço direto. Eu vou deixar o link do requeijão caseiro para você aqui na descrição. Ele fica muito cremoso, é tranquilo de fazer, rapidinho, econômico e mais saudável do que o comprado. Porque ele tem menos gordura, né? Se você fizer alguma dessas geleias, me conta o que você achou. Afinal, a gente tem que cuidar da nossa saúde mesmo. E às vezes tem frutos estragando na nossa casa, no quintal de casa. Ganhou aí um monte de frutos do vizinho, sabe o que fazer. Tem como fazer de jabuticaba também, que um dia eu posso trazer aqui para ensinar para vocês como que faz a jabuticaba. Maçã que está estragando, frutos estragando, você já não sabe mais o que fazer. Faça a geleia. É isso, você não vai perder. Tem muita, muita receita que você pode estar fazendo com coisas que estão indo para o lixo. Pessoal, muito obrigada por terem ficado até o final, por terem assistido. Deixe seu like, se inscreva para você não perder os próximos vídeos para o YouTube te recomendar os próximos vídeos que serão postados. E que Deus abençoe muito sua vida, sua casa, sua família, suas vendas. Vai dar tudo certo. Que sua vida seja muito iluminada por Deus, em nome de Jesus. Obrigada por terem ficado até o final. Tchau, tchau.